Todo mundo de CT aí. Vai CT, CT, CT. É? CT, CT. Sai de casa comigo pra caralho. Eu, hein? Quero kill fácil aqui no Lipão. Não parece. O Driss aí me afeta no Havaí, ó. Ah, demorou. Eu nunca vi o Ratão jogar CS, hein? É porque eu jogo pra caralho. Ai, ai, Lipão, filha da puta. Nossa, o Patoff não foi em CT. Caralho, o Botton me matou aí, mano. Já levei um. Olha o Patife Extreme ali no time dos terroristas. Que traíra. Eu sou, eu sou bicho. Ah, mano, não tô conseguindo andar. Praelíssimo, toma esse teco no saco aí, ó. Estão me matando pra cacete, velho. É a primeira do dia, essa aqui. Faz tempo que eu não jogo. Falou, Ratão. Ratão é kill certa. Ratão, kill certo? Como é que é o negócio? Cala a boca aí, meu irmão. Tu acha que é a lenda, mas tu é a deslenda. Diz lenda. Você é a legenda. Diz lenda. É, você é a legenda de algum filme muito ruim. Aí, ó. Toma aí, Patife. Toma aí, ó. Agora eu tô de allhack invertido. Lude a chatinha. Tô de allhack invertido. Aí, ó, Ratão, morro. Que foda já. Beleza, o maluco que tem o nome de comida mexicana gostosa. Ah, caralho. Cacete, Patife, velho. Cacete, Patife, filha da puta. Pelo, Gero. Patife. Tô de allhack invertido aqui, filho. Falou, Patife. Falou, Patife. Falou, Patife. Falou, Patife. Falou, Patife. Falou, Patife. Eita, Patife. Te matei, nem vi. Caiu de bocão, meu irmão. Ih, rapaz. Aê, Juninho. Agarra. Tão de AK, copo. Caralho, fodeu. Tem mais vida pra ficar trocando tiro. Ai, toma esse. Eu uní de novo. Toma. Caraca, eu estou mitando. Estou mitando. Nossa, até o bot está me matando, Ratão. O que eu faço? Toma a vergonha da AK. Não estou conseguindo, cara. A hora que eu peguei a AK, eu tomo arma decente. Ai, meu Deus. Estou muito concentrado de morrer. Ai, cacete. Nossa, agora começou. Nossa senhora. Nossa senhora. Mistério já chegou com o homem matando. Estéreo entrou, Estéreo entrou. Toma. Aê, Estéreo. Que orgulho, querido. Só a cabecinha. Estéreo, Estéreo já entra me matando, né? Receba. Receba, receba. Receba, Ratão. O cara está jogando de G27, não vale não. Para, Ratão. Ratão. Ah, dois contra um, daí veio um ainda, hein. Uh, garoto, trocou o homem. Olha o Lipão, olhado. O Lipão treinou o bagulho sério, mano. Está lindo. É, você acha que o modelo estava aqui antes? Estou só terminando uma... Estou... Estava treinando o Rony. Estava brincando, meu. O Lipão estava aqui antes. O Lipão estava aqui antes como? Estou só terminando uma zinha aqui e já entro. Rapidão, galera. Espera aí. Eu estava treinando e... Estava treinando o ridículo. Está foda, está ridículo. Ah, Patinho, que safado. Sai, filha da filha da filha da... Ô, trouxa, quem quis isso aqui aí? Nossa, é que eu cheguei na shot... Estou fazendo spawn trap aqui, time. Eu vou estacionar na tua bunda, estéreo. Ah, velho. Sei, eu cheguei na shot... Filha da puta. Estaciona aquele carrinho que ele não quis pegar lá, Ratão. Fazer sovo. O Lipão, se acovardeou ele, Lipão. O quê? Foi uma bozinha que a gente passou. Sai daqui. Sai daqui você também. Você já faz aqui, Lipão, nas costas ali, querido. Opa, ontem eu parti, filho. Nas costas é... É fofosa, Lipão. Ô, louco. Morri no ar, mano. Morri no ar, que diabo é isso? Uita, porra. Estou liderando aqui, Lidus. Viu, vim o play. Não, come aí. Não, para, para. Um atalho está arrombado na faca. Sai daqui. Caralho, Lipão está com... Não vi que o Lipão estava de teco, não. Ali, pô, eu estou de USP, está de teco, filha da puta. Cala, cara. Sai daqui, Patife. Vai embora. Vem para as pistolinhas vocês também, seu vídeo. Ganhou a lenda porque eu era o vileno, não era eu. Ah, louco. Ah, meu. Toma. Agora foi o sono. Vai, Patife. Corre, não. Corre, não. Falou, Lipão. Trouxa. Eu com o rabo de ti, Patife. Ah, na moral, roubou meu frag aqui, mano. É uma assa de faca. Nossa, Lugero. Você viu que a bala pousa na sua cabeça. Hum... Eu tenho um hack invertido. É isso aí, Patife. Nossa, o Patife me matou e morreu muito feio, velho. Falou, Ratão. Ai, porra, tem três em volta de mim aqui. Quem respawn é esse? Patife está de dual. Patife está de dual. Ai, cacete. Dual é muito ruim, mano. Não sei jogar com essa porra aqui, não. Falou, Ratão. Isso. Isso. Vamos que vamos. Vai, todo mundo de faca no Patife. Todo mundo de faca no Patife. Gente, o Stereo está chegando aí na base da gente aí, porra. Ah, o Patife está na faquinha. O Stereo me matou de novo. Porra, quem mata o Stereo, caralho. Caralho. Caraca, velho. Dois de faquinha. Ah, meu Deus. Sai daqui, sai daqui. Não fode. Quase ganhei. Porra, o Patife está na faca. O outro cara, o filho da puta. Tem um filho da puta roxando de faca. Tem sacanagem aí. Ah, velho. Você deixou no cara ganhar. Mano, tem que ganhar nessa porra aí. Caralho, tomar no... Olha só, sem segundo eu intersigo. Olha lá, na frente do Matheus e do Batisteve. Ah, Stereo, eu só sei que eu ganhei. Entre nós eu ganhei. Entre nós eu ganhei. Foda-se, chora mais aí. Bota aí de novo nessa porra. Bota da casa aí. Hashtag Stereo Chorão. Bota o da casa aí. Bota o da casa aí. Ratão Chon. Com um pouquinho o que eu estou falando. Ah, cala sua boca. Eu vou botar o eu e tu aqui, X1. Ih, faz isso. X1 de Clemo. X1 de Clemo. É todinho. Caralho, aí ficou sério, hein. Bota aí a Stereo Chorão, bota o que você quiser. A Stereo Chorão, a Stereo Chorão, a Stereo Chorão. É, tu vai querer fazer mega roupa. Valei na sua mãe. Não, vai, vai, vai. Ganha no Corrida Armada aí, Ratão. Para de passar vergonha aí. Tem uma... Tem faquinha. Tem uma... Tem uma... Patrocínio. Aí, eu apostei sua mãe... Apostei sua mãe no vermelho aqui. Ganhei o dobro. Não sabia nem clicar. Double? Vale em double não, hein. Ratão já tá abrindo e sai de aposta. Ah, nasci terrorista. Esse lado aqui é ruimzão. Não nasceu meu. Qual que escolhe? Qual botão que escolhe? M, M. Aperta ESC. M, M. Correr equipe, ó. Tá indo, Pati. Tô de CT, né? M. Ah, começou. Agora vai começar, Ratão. Agora vai começar. Relaxa. Vai começar, Ratão. Olha lá. Isso. Caralho, é eu e os bots, quanta rapa. Tá justo? Chamou de rapa, chamou de rapa. Na verdade, o outro time só tem o bot, né? Cabe essa porra aí, caralho. Caralho, quem foi que roubou minha kill aqui? Porra, Ratão, seu lixo. Nossa, morri pro bot aí, ó. Tá vendo? O bot tá melhor que a gente, pô. Tá bem aí. Por que que tá sem mira? Por que que tá sem mira? O meu... Fica usando o hack ainda nisso, né, querido? Mauro PC, eu jogo no meu. Punido, 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 punido. Não, tá sem mira. Tá sem mira mesmo. Nossa, botou munição, sujou. O meu soco tá sem mira! Ah, os bots são um vídeo idiota, mano. Eles ficam parados um olhando pra cara do outro. Para que desarrar aqui que faixa o jogo mesmo. Mano, como é que bota aqui? Como é que puxa aqui o A-in? O A-in? Nossa, morrendo pra bot, velho. Tá bacana, hein? Mano, não tá. Por que tá sem mira, o meu? Ah, Ratão, Ratão. O Ratão andando molinho lá. Mano, tá sem mira. Como é que puxa a mira? Fala pra mim. Como é que puxa a mira? Como é que puxa? Não tem mira. Minha arma tá sem mira. Ai, meu Deus do céu. Mas se é que não tem mira, Ratão? Se é que não tem mira, caralho? Ô, senhor, roubado. A mira que tem no meio da arma. A crosshair ali. Tá sem. A crosshair. Puta, filha da puta. Sei lá, Ratão. Não tô ligado não, meu. É o quê? Não tô ligado não, velho. Ah, o Lipão tá enganando pra vencer, Lipão. Tá enganado aí. Que feio, Lipão. Precisa disso, querido. Voltou a mira. Era um negócio que eu tinha feito. Um negócio que eu tinha feito aqui. Que era ficado sem ar. Caraca, velho. Eu acho que o mundo é de time, hein? Ah, sério? Que eu não aceitei um headshot na filha da... Eu tô jogando mal essa, hein, querido? Essa eu tô o quê? Eu tô jogando mal demais, Pati. Nem te falo, velho. Olha os caras roxão de faca. Sem necessidade aqui na casa. Que dormada. Nossa. Esse dinheiro tá... Vai se entrando, velho. Que isso? Ah, meu Deus do céu. Tu me xingou no último vídeo. Não sei se tu lembra, mas eu não esqueci, não. Ih, ó. Ó o remoto. Só o remoto. Rolou o xingo de novo. Magou, hein? Magou, hein? Porque você era o mortal. Meu copo tá ligado. Lipão, Lipão, ele não assume as coisas que ele faz, não. Ele não assume. Nossa. Eu assumo, sim. Eu disse que o... E o ratão é um bichão. O cacetinho me matou, o cacetinho. Aí, chamou a mãe de Kim, o pai de Zóio ficou com os dois, hein? Ó, tá no teu cu, Stair, seu babaca. Ah, velho. Aprende jogar pra mim me esfaquear. Aprende jogar mais nada. Aprende jogar mais nada. Sai daqui, bote. Sai daqui. Hum, fodeu. Cheguei nas vezes. Jogar com o bot é pior do que jogar com o player. Já tá assim. Já, bote. Já tá assim. Os caras tudo no bão. Eu vou e a linha. Tem que aprender a jogar com o player. Adeus. Como é que faz? Opa, meu amor, eu roubar. Como é que faz pra falar com esse animal? Morreu pra mim. Adeus de novo, Stair. Os caras tão xingando toda a gente aí, indo no VoIP. Aí, vocês não tão entendendo. Como é que faz pra falar com esse filho de moço aí? Aperta o Tiff 4. A hora que os caras bater meus pontos, eu respondo a eles. Caralho, boa pra Tiff. Essa aí foi. Ah, eu morri pro bot. Só acabei de dar essa e morri pro bot. Tirei até do LiPo aqui na emoção. Cuidado ali, o Difico, né? Que tá vindo meio... Nossa. Matei o amigo do Stair, mas o Stair tá mais negão do que eu ali. Meu Deus do céu. Caralho. Ah, mano. Caralho, maluco chato, velho. Pô, louco, meu. Esses bots é chato, pô, porra. Pô, louco. Não consigo, eu dou duas facas. Quantas facadas é pra matar? Fala pra mim. Todas. Mateu o cacetinho. De costa, toma só. Nossa. Ai, sério. Vai tomando... Meu Deus do céu. O cacetinho tá com o bote. Matou de faca o bote. O bote, ratão. O Stair tá só me matando, velho. Meu, ele tá esperando eu aparecer pra ele me matar. Ah, porra! Matei de faca! Ô, louco, meu. Meu negócio é ser facota. Meu negócio é ser facota. Nossa, morri pro bote aqui, velho. Eu tô roubando... Eu tô errando um tiro ridículo, velho. Nossa, o maluco tava na... Ai, nasci malzão. Corre. Meu negócio é ser facão. Ai, caralho. Ah, o Stair lá no fundo da casa. Que lixo. Opa, mano. Na boca. O bote, diabo. Calma aí, tô indo de faca. Eu sou um mito na faca. Ô, louco. Matei dois. Nossa, tô jogando muito mal de alp, velho. Caralho. Falei, Stair. Da frente, meu. Sai da frente, meu. Falei, cacetinha. Calma, calma, ratão. Calma, ratão. Calma, ratão. Sai da frente, Guedes. Tá me tomando de faca. Ô, louco. Tá sentindo aí, né, senhor? Porra, me contra mais ninguém na casa. Ixi, Stair. Perderam a pistolinha... Perder de rampa um cara de pistolinha. É feio, hein. Eu de fé. Aí. Aí. Ah, bot dinheiro. Bot dinheiro, né? Tromo. Ai, caralho, maluco. Alguém conhece eu, bot dinheiro? Meu amigo, de infância. Ô, louco. O bot me squirtou em uma cabeça. Numa moral. O problema é quando alguém... Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Sam, mamma mia. Ah, merda. Hum. o tempo a frente soco forte caralho caralho rato borrachudo levando dois ali em nossa mistério valeu o cara já tá na faca aí já quem tá na faca a sério mano a velha de novo velho entre nós entre nós alguém de novo né entre nós eu sou deus de novo só façam vergonha agora de novo a vergonha